Olá, tudo bem? Como você tem passado? Espero que bem. Então, hoje eu quero ter uma conversa com você de algo que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias e algo que Deus tem confirmado a cada mensagem, a cada pregação que eu ouço, eu sinto, sinto no coração que eu tenho que compartilhar com você. Mas antes, quero te convidar pra gente orar e pedir a Deus que Ele venha sobre nós nesse tempo. O Senhor Deus, Ele tem chamado e tem despertado o Seu povo, a Sua igreja, nesses últimos tempos. Muitas coisas têm acontecido e se você perceber, muitas delas conferem com o que a Palavra de Deus revela sobre os últimos tempos. A vida de Jesus está se aproximando, Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados a cada dia. Esse não é um assunto que tem que te causar medo, não tem que te deixar nervoso, apreensivo. Não tem que te deixar nervoso, nada disso. Pelo contrário, você precisa cada dia mais ansiar por essa volta de Jesus. Porque lá, na Canaã Celestial, nós não teremos dores, não teremos medos, não teremos ansiedades. Nossas crises, crises de identidade, crises de pânico, crises resistenciais. Tantos sentimentos que nós muitas vezes temos no nosso coração, na nossa alma. Tantas incertezas. E muitas vezes, eu e você, deixamos de confiar no Senhor. Deixamos de acreditar que o Senhor é aquele que cuida. Que Deus, o nosso Pai, aquele que escolheu a mim e a você, pra sermos dEle, pra vivermos uma vida de liberdade. E essa liberdade, significa nós andarmos em paz. Amém? Você deseja isso? Então, vamos orar. Feche os teus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, nós te convidamos, nesse momento, pra fazer parte dessa leitura, pra fazer parte desse tempo agora, Deus, em que nós vamos ler a Tua Palavra, refletir, conversar um pouquinho. Toma o Teu lugar aqui com a gente. O Teu lugar de honra já está preparado aqui, Senhor. Com cada um de nós, aonde estamos. Fica conosco, Pai. Revela a Tua vontade nos nossos corações. Cada um de nós precisa de Ti. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero trazer, ele está lá em Mateus, capítulo 4. Que foi uma citação de Isaías, que Jesus, quando ele começou a pregar, e aqui no texto fala que João tinha sido preso até então, naquele tempo, o profeta que dizia e que falava, que anunciava sobre Jesus, o Messias, o Salvador, era o João Batista. E ele havia sido preso. E eu não sei se você assistiu, olha, eu estou no spoiler, assistiu aquela série que tem na Netflix até, Maria Madalena. eu assisti, e sinceramente, eu, eu fiquei fascinada por essa série, porque me chamou muita atenção, não só a questão da vida de Jesus, que sempre, é muito gostoso de ver, a forma como Jesus lidava com tudo, a forma como ele curava, a simplicidade que ele andava, que ele fazia as coisas. Aí era tão, era tudo tão fácil, no sentido de, de exercer, né? Então, por exemplo, chegava um enfermo, ele só perguntava, você quer? Você quer ser curada? E aí a pessoa falava que sim, que ela tinha fé, que Jesus podia curá-la, e ela era curada. Eu quero ainda trazer só algum vídeo, em breve, sobre a vida de Maria Madalena. Porque, gente, aquela mulher sofreu muito. Eu sei que naquela, naquele, tem toda uma encenação, toda uma preparação, justamente para trazer para a gente, que está assistindo, uma certa comoção e tal, eu entendo. Mas se era essa a intenção, deu certo, eu realmente fiquei muito comovida, pela vida de Maria Madalena. E, está tudo dentro daquilo que eu quero trazer hoje, para a gente refletir aqui junto. Porque tem tudo a ver com o propósito, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o propósito, porque nós fomos criados, porque aquilo que eu fui chamada, não é a mesma coisa, pelo qual você foi chamado. São propósitos diferentes, são chamados diferentes. mas, todos nós temos um propósito nessa vida. E aí, nesse tempo aqui, Jesus, ele começou a pregar, porque ele entendeu, que o propósito pelo qual ele havia sido enviado, a essa terra, o propósito, já era hora de se cumprir. Então, ele fez essa citação, quando ele começou a pregar, em Mateus 4, a partir do versículo 15, diz assim, Terra de Zebulon, e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam, na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E dali pra frente, o Senhor Jesus começou a, a brigar, o ministério dele foi, tremendo, foi, demais. Mas, há a questão que eu quero trazer aqui, ele, nessa profecia, diz que o povo, que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Nós vivíamos nas trevas, antes de conhecer Jesus. Nós vivíamos, nós não estávamos apenas, andando, passando pelas trevas. Nós vivíamos nas trevas. Isso quer dizer permanência. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem, um encontro com o Senhor Jesus, ele vive nas trevas. Então, as coisas que ele faz, está tudo bem. Porque ele não conhece a verdade. E nós vivíamos assim. Nós não conhecíamos a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que existe uma vida maravilhosa. Uma vida com uma garantia, após a morte. E é uma vida eterna, com Deus. Num lugar, que ele, já preparou para nós. Que é um lugar de paz. Que é um lugar de vida plena. Essa é a nossa promessa, a promessa da salvação. E essa salvação nos garante, um lugar nessa vida eterna, com Deus. E quando nós estávamos em trevas, vivendo nessas trevas, a única garantia que nós tínhamos, e não sabíamos, era que um dia a nossa vida iria acabar. E nós iríamos para uma vida eterna também, porém, em condenação, no inferno. E aí, eu gosto muito daquele outro versículo, que está lá em, acho que é 2 Pedro. Deixa eu conferir aqui. 2 Pedro. É 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está tudo aqui. Nós andávamos nas trevas, e o Senhor Jesus nos chamou. nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Maravilhosa luz. com um propósito. E o propósito é proclamarmos as virtudes dele, do Senhor. As virtudes, o amor, as qualidades, todo o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, é anunciarmos. para que isso aconteça, algumas coisas na nossa vida também precisam acontecer. E uma delas é deixar de lado o que representa peso sem sentido nas nossas vidas. Sabe quando você você fica apegado a coisas do passado? e isso me lembra muito a história do povo de Israel que já estavam ali caminhando em direção à terra prometida, mas eles se lembravam das panelas de carne que eles tinham quando eles ainda estavam no Egito. só porque eles não tinham carne ali. O que eles recebiam do Senhor era o maná, era a provisão diária do Senhor na vida deles para que eles não morressem de fome. E eles começavam a reclamar e falavam ah, mas lá na Egito a gente tinha carne. Meu, você está vivo. Então, o meu conselho hoje, o primeiro conselho, você quer viver o propósito de Deus, deixe o passado para trás. Não se apegue àquilo que ficou lá atrás, às mágoas, a relacionamentos que não deram certo, a desejos que você tinha de vingança com coisas que te magoaram, coisas que te feriram. Deixa isso lá para trás. isso. Isso são pesos, são pesos que vão impedir a gente de dar passos adiante. Creia nisso. Para viver o propósito de Deus, você precisa entender que existe uma história a ser vivida adiante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a plena vocação de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem algo a fazer através da sua vida. É uma vocação que ele vai derramar sobre você. E aí, você vai viver esse propósito. Segunda coisa, você precisa encarar a verdade sem espiritualizar nossas debilidades. Precisamos reconhecer quão enganoso é o nosso coração, quão miserável ele nos torna se estivermos agindo e reagindo de acordo com sua própria inclinação. o nosso coração é enganoso e a verdade sobre nós é que o nosso interior é pecaminoso. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso, nós precisamos tanto de Deus. Por isso, nós precisamos tanto buscar o Senhor todos os dias para que Ele mude a nossa vida, para que Ele molde o nosso caráter, mude o nosso coração o nosso interior. O nosso coração é enganoso e aquela coisa de que siga o seu coração não segue, não. Não segue o teu coração, não. A menos que você tenha certeza de que os teus pensamentos estão totalmente alinhados com os pensamentos do Senhor. Fora isso, não segue o teu coração, não. Segue a palavra de Deus, segue a voz do Senhor, aquilo que Ele te disser para fazer. Aí você faz. Terceira, precisamos estar dispostos a ter consciência de que todo e qualquer processo de crescimento que implica em sermos modelados pelo Senhor envolve desconforto e até certa dor. Abre mão de quem eu sou para ser aquilo que o Senhor deseja pode doer. pode incomodar um pouco eu ter que de repente mudar algumas coisas na minha vida porque eu sei que são coisas que não agradam o Senhor. Porque eu sei que são coisas que não vão fazer parte de um futuro que já está escrito para mim pelo Senhor. Então, eu preciso abrir mão, eu preciso deixar e é um processo é um processo eu não vou mudar a minha vida da noite para o dia. Ah, eu sei desde Jesus hoje agora eu já sou uma nova pessoa não tenho mais os maus hábitos não tenho mais os outros pensamentos que não agradam a Deus e agora minha vida está totalmente em dia. É um processo uma criança quando nasce ela já não nasce andando ela precisa passar pelo processo primeiro de começar a engadinhar e aí depois ela passa pelo processo de começar a ter a confiança de se apoiar em algo para se levantar e depois ela vai para o processo de começar a dar os primeiros passos e só depois caminha. É assim. Nós precisamos respeitar o processo enquanto você passa pelo processo o Senhor vai mudando a tua vida e vai deixando você do jeitinho que Ele quer e isso com todo todo aquele que se dispôr nas mãos do Senhor. Mais uma coisa precisamos nos submeter à forma de Deus tratar com as nossas vidas confiando que Ele é o oleiro que nos ama e nós somos apenas o barro. A forma como Deus faz as coisas na nossa vida não são como nós gostaríamos muitas vezes. Às vezes a gente queria assim ah Deus muda isso daqui para mim rapidinho que já está bom. mas não é assim às vezes Ele quer nos ensinar quer fazer a gente amadurecer naquele ponto para depois fazer o que Ele quer ou fazer o que nós pedimos. O fato é que o jeito que Deus faz as coisas não é do nosso jeito. Ele sempre tem um jeito melhor e nós de repente nunca vamos entender isso. ou talvez Ele nos mostre em algum momento da nossa vida. Só que se nós entendemos que Deus Ele é soberano sobre nós nós simplesmente vamos nos submeter a essa vontade porque nós entendemos que a vontade do Senhor é boa perfeita e agradável. Nós precisamos nos submeter a Ele porque nós entendemos que sermos obedientes também é uma forma de adorar esse Deus essa obediência. Amém? Então se você está disposto se você entende que você foi criado foi chamado para esse propósito coloque-se na presença de Deus todos os dias para que Ele mude a tua vida e eu estou falando tua vida mas essa palavra é para mim também todos os dias eu preciso me colocar e falar Deus muda aqui muda esse outro lado aqui também faz essa obra de cá Deus mas não no sentido de ficar mandando Deus fazer as coisas não no sentido de reconhecer o quanto nós precisamos mudar para que estejamos cada vez mais perto daquilo que o Senhor desenhou para nós e não existe nada melhor nessa vida do que você andar sabendo que o teu propósito está sendo cumprido eu estava em casa esses dias com uma amiga muito querida e a gente estava conversando justamente sobre propósito e eu estava dizendo para ela que eu tenho vivido um tempo muito de Deus na minha vida porque desde que eu tive a minha primeira filha eu sempre falei que eu queria ter oportunidade de ficar em casa cuidando da minha filha e agora eu tenho dois e eu estou podendo viver isso eu não quero ser hipócrita e dizer que isso essa vida de mãe não cansa 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 sim mas é muito gratificante a gente saber que está plantando plantando memórias plantando amor plantando cuidado na vida dos filhos e eu louvo a Deus por ter essa oportunidade nas minhas mãos por estar vivendo isso porque foi uma oração que eu fiz um tempo atrás e o Senhor hoje me atendeu hoje nesse tempo eu tenho vivido isso então eu vejo que o propósito como mãe o propósito como é buscar ser o exemplo para os meus filhos não que o exemplo seja ali alguém da escola não eles vão ser um exemplo de alguém que está em casa a mãe autoridade também meu marido é autoridade maior ali dentro de casa e eu também sou junto com ele auxiliadora dele e nós temos essa responsabilidade e quando eu estava compartilhando com ela também sobre sobre esse canal sobre as mensagens que o Senhor derrama no meu coração sobre o feedback de vocês de cada comentário que muitas vezes eu leio e sinceramente eu choro eu choro de alegria quando eu leio algum testemunho quando eu leio que a palavra tocou o coração quando eu leio que chegou até a tua casa que chegou até o teu coração nesse vídeo essa palavra nossa eu fico muito feliz muito feliz mesmo porque eu vejo que o propósito maior está sendo atingido eu falei com ela até eu falei assim olha se uma pessoa for alcançada por essa palavra para mim o objetivo já foi alcançado mas existem muitas outras questões na nossa vida eu estou compartilhando isso aqui com você mas eu tenho certeza que na tua vida existe muita coisa que você de repente num dia fez uma listinha por exemplo e colocou muitos planos e colocou ali para o senhor que você tem tantos planos na tua vida que você gostaria de realizá-los e está tudo bem não é errado você fazer isso você deve fazer isso sim mas coloque essa listinha presente essa listinha para o senhor procure saber do senhor aquilo que ele tem planejado para você o propósito maior o principal propósito é esse que nós lemos aqui em primeira pedro primeira pedro 2 9 é o propósito maior o senhor nos salvou e você pode declarar declarar esse esse amor por onde quer que você esteja no teu trabalho na tua casa se você é mãe você pode fazer isso glorificando ao senhor sendo mãe cuidando da tua casa cuidando do seu esposo cuidando dos seus filhos o nosso primeiro ministério para nossa família se você é filho ou filha você ainda não é casado o seu ministério é sua família honra teus pais para que se prolongue os teus dias na terra isso é promessa ore ore por eles se você é cristão e teus pais ainda não ore por eles se eles são cristãos ore também declare a vida de deus dentro da tua casa faça isso todos os dias e viva viva esse propósito o senhor ele só tem a acrescentar na nossa vida quando nós nos dispomos para que ele faça para que ele nos use amém eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você e como é de costume se fez sentido para você curta esse vídeo eu tenho nos últimos vídeos eu tenho pedido esse posicionamento né para que a gente consiga fazer com que o youtube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas não é uma forma simplesmente de querer fazer o canal crescer claro que eu quero não vou ser hipócrita eu quero que o canal cresça sim mas para que a palavra do senhor alcance vidas para que aquilo que o senhor tem me dado e eu possa dividir com todas as pessoas que acessarem esses vídeos esse é o propósito e quando isso acontece eu sinto que o meu propósito está sendo atingido está sendo cumprido e isso alegra muito meu coração então vai lá curte o vídeo compartilha espalha para quem você conhece amém eu fico muito agradecida se você puder fazer isso para me ajudar tá bom então é isso que essa palavra ela continue e aí borbulhando no teu coração para que você pense e coloque a sua vida na presença do senhor todos os dias amém Deus te abençoe em nome de Jesus fica na paz um abraço olá tudo bem como você tem passado espero que bem então hoje eu quero ter uma conversa com você de algo que tem falado muito do meu coração nesses últimos dias e algo que Deus tem confirmado a cada mensagem a cada pregação que eu ouço eu sinto sinto no coração que eu tenho que compartilhar com você mas antes quero te convidar pra gente orar pedir a Deus que ele venha sobre nós nesse tempo o senhor Deus ele tem chamado e tem despertado o seu povo a sua igreja nesses últimos tempos muitas coisas tem acontecido e se você perceber muitas delas conferem com o que a palavra de Deus revela sobre os últimos tempos a vida de Jesus está se aproximando Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados a cada dia esse não é um assunto que tem que te causar medo não tem que te deixar nervoso apreensivo nada disso pelo contrário você precisa cada dia mais ansiar por essa volta de Jesus porque lá na cada transcelestial nós não teremos dores não teremos medos não teremos ansiedades nossas crises crises de identidade crises de pânico crises existenciais tantos sentimentos que nós muitas vezes temos no nosso coração na nossa alma tantas incertezas e muitas vezes eu e você deixamos de confiar no Senhor deixamos de acreditar que o Senhor é aquele que cuida que Deus o nosso Pai aquele que escolheu a mim e a você pra sermos dele pra vivermos uma vida de liberdade e essa liberdade significa nós andarmos em paz amém você deseja isso então vamos orar fecha os teus olhos ore comigo Senhor Deus nós te convidamos nesse momento pra fazer parte dessa leitura pra fazer parte desse tempo agora Deus em que nós vamos ler a tua palavra refletir conversar um pouquinho toma o teu lugar aqui com a gente o teu lugar de honra já está preparado aqui Senhor com cada um de nós aonde estamos fica conosco Pai revela tua vontade nos nossos corações cada um de nós precisa de ti fala conosco Deus em nome de Jesus amém o texto que eu quero trazer ele está lá em Mateus capítulo 4 que foi uma citação de Isaías que Jesus quando ele começou a pregar e aqui no texto fala que João tinha sido preso até então naquele tempo o profeta que dizia e que falava que anunciava sobre Jesus o Messias o Salvador era João Batista e ele havia sido preso e eu não sei se você assistiu olha eu dando spoiler assistiu aquela série que tem na Netflix até Maria Madalena eu assisti e sinceramente eu eu fiquei fascinada por essa série porque me chamou muita atenção não só a questão da vida de Jesus que sempre é muito gostoso de ver a forma como Jesus lidava com tudo a forma como ele curava a simplicidade que ele andava que ele fazia as coisas aí era tão era tudo tão fácil no sentido de de exercer né então por exemplo chegava um enfermo ele só perguntava você quer você quer ser curado e aí a pessoa falava que sim que ela tinha fé que Jesus podia curá-la e ela era curada e eu quero ainda trazer só algum vídeo em breve sobre a vida de Maria Madalena porque gente aquela mulher sofreu muito eu sei que naquela naquele tem toda uma encenação toda uma preparação justamente para trazer para a gente que está assistindo uma certa comoção e tal eu entendo mas se era essa intenção deu certo eu realmente fiquei muito comovida pela vida de Maria Madalena e está tudo dentro daquilo que eu quero trazer hoje para a gente refletir aqui junto porque tem tudo a ver com o propósito o propósito pelo qual o Senhor nos chamou o propósito porque nós fomos criados porque aquilo que eu fui chamada não é a mesma coisa pelo qual você foi chamado são propósitos diferentes são chamados diferentes mas todos nós temos um propósito nessa vida e aí nesse tempo aqui Jesus ele começou a pregar porque ele entendeu que o propósito pelo qual ele havia sido enviado a essa terra o propósito já era hora de se cumprir então ele fez essa citação quando ele começou a pregar em Mateus 4 a partir do versículo 15 diz assim terra terra de Zebulon e terra de Naphtali caminho do mar além do Jordão galiléia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz e dali pra frente o Senhor Jesus começou a pregar o ministério dele foi tremendo foi demais mas a questão que eu quero trazer aqui ele nessa profecia diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz nós vivíamos nas trevas antes de conhecer Jesus nós vivíamos nós não estávamos apenas andando passando pelas trevas nós vivíamos nas trevas isso quer dizer permanência aquele que não conhece a Deus aquele que não tem um encontro com o Senhor Jesus ele vive nas trevas então as coisas que ele faz está tudo bem porque ele não conhece a verdade e nós vivíamos assim nós não conhecíamos a verdade qual é a verdade a verdade é que existe uma vida maravilhosa uma vida com uma garantia após a morte e é uma vida eterna com Deus num lugar que ele já preparou pra nós que é um lugar de paz que é um lugar de vida plena essa é a nossa promessa a promessa da salvação e essa salvação nos garante um lugar nessa vida eterna com Deus e quando nós estávamos em trevas vivendo nessas trevas a única garantia que nós tínhamos e não sabíamos era que um dia nossa vida ia acabar e nós iríamos pra uma vida eterna também porém em condenação no inferno e aí eu gosto muito daquele outro versículo que está lá em acho que segundo Pedro deixa eu conferir aqui segundo Pedro é primeira Pedro 2 9 Vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz está tudo aqui nós andávamos nas trevas e o Senhor Jesus nos chamou nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz maravilhosa luz maravilhosa luz com propósito e o propósito é proclamarmos as virtudes dele do Senhor as virtudes o amor as qualidades todo sacrifício que ele fez por nós naquela cruz é anunciarmos mas para que isso aconteça algumas coisas na nossa vida também precisam acontecer e uma delas é deixar de lado o que representa peso sem sentido nas nossas vidas sabe quando você você fica apegado a coisas do passado e isso me lembra muito a história do povo de Israel que já estavam ali caminhando em direção à terra prometida mas eles se lembravam das panelas de carne que eles tinham quando eles ainda estavam no Egito só porque eles não tinham carne ali o que eles recebiam do Senhor era o maná era a provisão diária do Senhor na vida deles para que eles não morressem de fome e eles começavam a reclamar e falavam ah mas lá no Egito a gente tinha carne meu você está você está vivo então o meu conselho hoje o primeiro conselho você quer viver o propósito de Deus deixe o passado para trás não se apegue aquilo que ficou lá atrás as mágoas a relacionamentos que não deram certo a desejos que você tinha que você tinha de vingança com coisas que te magoaram coisas que te feriram deixa isso lá para trás isso são pesos são pesos que vão impedir a gente de dar passos adiante creia nisso para viver o propósito de Deus você precisa entender que existe uma história a ser vivida adiante esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo para a plena vocação de Cristo Jesus Cristo Jesus tem algo a fazer através da sua vida é uma vocação que ele vai derramar sobre você e aí você vai viver esse propósito segunda coisa você precisa encarar a verdade sem espiritualizar nossas debilidades precisamos reconhecer quão enganoso é o nosso coração quão miserável ele nos torna se estivermos agindo e reagindo de acordo com sua própria inclinação o nosso coração é enganoso e a verdade sobre nós é que o nosso interior é pecaminoso a nossa natureza é pecaminosa por isso nós precisamos tanto de Deus por isso nós precisamos tanto buscar o Senhor todos os dias para que ele mude a nossa vida para que ele molde o nosso caráter mude o nosso coração o nosso interior o nosso coração ele é enganoso e aquela coisa de que siga o seu coração não segue não não segue o teu coração não a menos que você tenha certeza de que os teus pensamentos estão totalmente alinhados com os pensamentos com os pensamentos do Senhor fora isso não segue o teu coração não segue a palavra de Deus segue a a voz do Senhor aquilo que ele te disser para fazer aí você faz terceira precisamos estar dispostos a ter consciência de que todo e qualquer processo de crescimento que implica em sermos modelados pelo Senhor envolve desconforto e até certa dor abrir mão de quem eu sou para ser aquilo que o Senhor deseja pode doer pode incomodar um pouco eu ter que de repente mudar algumas coisas na minha vida porque eu sei que são coisas que não agradam o Senhor porque eu sei que são coisas que não vão fazer parte de um futuro que já está escrito para mim pelo Senhor então eu preciso abrir mão eu preciso deixar e é um processo é um processo eu não vou mudar a minha vida da noite para o dia ah eu sei desde Jesus hoje agora eu já sou uma nova pessoa não tenho mais os maus hábitos não tenho mais os outros pensamentos que não agradam a Deus e agora minha vida está totalmente em dia é um processo uma criança quando nasce ela já não nasce andando ela precisa passar pelo processo primeiro de começar a engadinhar e aí depois ela passa pelo processo de começar a ter a confiança de se apoiar em algo para se levantar e depois ela vai para o processo de começar a dar os primeiros passos e só depois caminha é assim nós precisamos respeitar o processo enquanto você passa pelo processo o Senhor o Senhor vai moldando a tua vida e vai deixando você do jeitinho que Ele quer e isso com todo todo aquele que se dispor nas mãos do Senhor mais uma coisa precisamos nos submeter a forma de Deus tratar com as nossas vidas confiando que Ele é o oleiro que nos ama e nós somos apenas o barro a forma como Deus faz as coisas na nossa vida não são como nós gostaríamos muitas vezes às vezes a gente queria assim ah Deus muda isso daqui para mim rapidinho aqui já está bom mas não é assim às vezes Ele quer nos ensinar quer fazer a gente amadurecer naquele ponto para depois fazer o que Ele quer ou fazer o que nós pedimos o fato é que o jeito que Deus faz as coisas não é do nosso jeito Ele sempre tem um jeito melhor e nós de repente nunca vamos entender isso ou talvez Ele nos mostre em algum momento da nossa vida só que se nós entendemos que Deus Ele é soberano sobre nós nós simplesmente vamos nos submeter a essa vontade porque nós entendemos que a vontade do Senhor é boa perfeita e agradável nós precisamos nos submeter a Ele porque nós entendemos que sermos obedientes também é uma forma de adorar esse Deus essa obediência amém então se você está disposto se você entende que você foi criado foi chamado para esse propósito coloque-se na presença de Deus todos os dias para que Ele mude a tua vida e eu estou falando tua vida mas essa palavra é para mim também todos os dias eu preciso me colocar e falar Deus muda aqui muda esse outro lado aqui também faz essa obra de cá Deus mas não no sentido de ficar mandando Deus fazer as coisas não no sentido de reconhecer o quanto nós precisamos mudar para que estejamos cada vez mais perto daquilo que o Senhor desenhou para nós e não existe nada melhor nessa vida do que você andar sabendo que o teu propósito está sendo cumprido eu estava em casa esses dias com uma amiga muito querida e a gente estava conversando justamente sobre propósito e eu estava dizendo para ela que eu tenho vivido um tempo muito de Deus na minha vida porque desde que eu tive a minha primeira filha eu sempre falei que eu queria ter a oportunidade de ficar em casa cuidando da minha filha e agora eu tenho dois e eu estou podendo viver isso eu não quero ser hipócrita e dizer que isso essa vida de mãe não cansa 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 sim mas é muito gratificante a gente saber que está plantando plantando memórias plantando amor plantando cuidado na vida dos filhos e eu louvo a Deus por ter essa oportunidade nas minhas mãos por estar vivendo isso porque foi uma oração que eu fiz um tempo atrás e o Senhor hoje me atendeu hoje nesse tempo eu tenho vivido isso então eu vejo que o propósito como mãe o propósito como é buscar ser o exemplo para os meus filhos não que o exemplo seja ali alguém da escola não eles vão ser o exemplo de alguém que está em casa a mãe a autoridade também meu marido é a autoridade maior ali dentro de casa eu também sou junto com ele auxiliadora dele e nós temos essa responsabilidade e quando eu estava compartilhando com ela também sobre sobre esse canal sobre as mensagens que o Senhor derrama no meu coração sobre o feedback de vocês de cada comentário que muitas vezes eu leio e sinceramente eu choro eu choro de alegria quando eu leio algum testemunho quando eu leio que a palavra tocou o coração quando eu leio que chegou até a tua casa que chegou até o teu coração esse vídeo essa palavra nossa eu fico muito feliz muito feliz mesmo porque eu vejo que o propósito maior está sendo atingido eu falei com ela até eu falei assim olha se uma pessoa for alcançada por essa palavra pra mim o objetivo já foi alcançado mas existem muitas outras questões na nossa vida eu estou compartilhando isso aqui com você mas eu tenho certeza que na tua vida existe muita coisa que você de repente num dia fez uma listinha por exemplo e colocou muitos planos e colocou ali pro Senhor que você tem tantos planos na tua vida que você gostaria de realizá-los e está tudo bem não é errado você fazer isso você deve fazer isso sim mas coloca essa listinha presente essa listinha pro Senhor procure saber do Senhor aquilo que Ele tem planejado pra você o propósito maior o principal propósito é isso que nós lemos aqui em 1 Pedro 1 Pedro 2.9 é o propósito maior o Senhor nos salvou e você pode declarar declarar esse amor por onde quer que você esteja no teu trabalho na tua casa se você é mãe você pode fazer isso glorificando ao Senhor sendo mãe cuidando da tua casa cuidando do seu esposo cuidando dos seus filhos o nosso primeiro ministério é a nossa família se você é filho ou filha você ainda não é casado o seu ministério é sua família honra teus pais pra que se prolongue os teus dias na terra isso é promessa ore por eles se você é cristão e teus pais ainda não ore por eles se eles são cristãos ore também declare a vida de Deus dentro da tua casa faça isso todos os dias e viva viva esse propósito o Senhor ele só tem a acrescentar na nossa vida quando nós nos dispomos pra que ele faça pra que ele nos use amém eu espero que essa palavra tenha feito sentido pra você e como é de costume se fez sentido pra você curta esse vídeo eu tenho nos últimos vídeos eu tenho pedido esse posicionamento né pra que a gente consiga fazer com que o Youtube entregue o nosso conteúdo pra mais pessoas não é uma forma simplesmente de querer fazer o canal crescer claro que eu quero não vou ser hipócrita eu quero que o canal cresça sim mas pra que a palavra do Senhor alcance vidas pra que aquilo que o Senhor tem me dado e eu possa dividir com todas as pessoas que acessarem esses vídeos esse é o propósito e quando isso acontece eu sinto que o meu propósito tá sendo atingido tá sendo cumprido e isso alegra muito meu coração então vai lá curte o vídeo compartilha espalha pra quem você conhece amém eu fico muito agradecida se você puder fazer isso pra me ajudar tá bom então é isso que essa palavra ela continue aí borbulhando no teu coração pra que você pense e coloque a sua vida na presença do Senhor todos os dias amém Deus te abençoe em nome de Jesus fica na paz um abraço um bruxo é Obrigado.